Bom dia! A missão de abençoar, segunda e última parte. O Deus Eterno nos abençoa em meio a realidades e possibilidades, fracassos e triunfos. Com Abraão, aprendemos que Deus nos tira de onde estamos para nos abençoar e para que abençoemos. É o que queremos? Onde estamos é onde devemos? O que ainda não sabemos é o que decidimos buscar? O que realizamos e ainda podemos realizar? O que alcançamos e ainda desejamos alcançar? Deus nos abençoa por meio dos relacionamentos que temos, da família que formamos, da fé com a qual lhe respondemos e da amizade que com ele firmamos. Deus nos capacita para abençoar por meio da comunhão que com ele mantemos. Deus abençoa por meio do nosso amor pelas pessoas. Abraão amava os moradores de Sodoma e Gomorra, por isso orou tão intensamente por eles. Deus abençoa por meio de nossa integridade e prosperidade. Somos íntegros, mas não perfeitos. Somos íntegros quando, errando como todos, diferentemente admitimos, confessamos, mudamos, prontos para pagar o preço. Somos prósperos quando, de modo íntegro, compartilhamos o que temos. O dízimo que Abraão entregou foi uma forma de culto, alegria, gratidão e serviço. Certo que Melquisedeque iria usar os bens doados para abençoar outras pessoas. Eu sou Israel Belo de Azevedo e recordo o resumo da vida abençoada e abençoadora de Abraão. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Ali, invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali. Bom dia!